Eeeei! Só esbombado! Sensacional! Que jeito que ela faz comigo fora do normal! Não é pra mim não! Vem mudar quebrante aqui não! Eu foco no teu trabalho! Essa bebê provoca muito... Cadê? Cadê? Vem destesando que eu tô gostando Ela me fez demais Não para não me vem Vem sentando Estou sem chocando Vem jogando Vem decisão Que eu tô gostando Ela me pede Não para não me vem Senta! Jogando Eita papai! Vem mais! Ela me pede Não para não me vem Vem sentando Vamos jogar Joga! 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 Joga essa bandinha de AS!